Na Moral Tem que ter dom, percepção, muita coragem Fiquei a pé pra realizar as abordagens E o Papa Mike com honrosa unidade Estão à frente protegendo a sociedade Conheço bem a vida de policial O defensor ferrenho do bem contra o mal Por muitas vezes criticado e injustiçado Por menoria sem princípios, sem moral Na Moral, na Moral, na Moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Na Moral, na Moral, na Moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Na Moral, na Moral, na Moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Na Moral, na Moral, na Moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Toda unidade simboliza segurança Sempre guardando a vida do cidadão Dia e noite proporcionando esperança É esse o lema dessa instituição Um compromisso baseado em disciplina Faz do trabalho do soldado uma missão Sendo o oposto da marginalidade Pra ser justiça de toda uma nação Na moral, na moral, na moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Na moral, na moral, na moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Na moral, na moral, na moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal Na moral, na moral, na moral Melhor ficar de boa porque pode se dar mal A barca já chegou, os homens tá no pedaço Se for inteligente não vai criar embaraço